Aquele ali é o quarto dele, senhorita Saúde. Espera, eu já estou indo. Ai, meu Deus, eu tenho que arrumar isso rápido. Bagunça. Pode entrar. Eu pensei que o seu quarto fosse mais desarrumado. Você só se importa com a restauração das armaduras? Não está preocupada com o Shiryu, uma vez que o coração dele parou? Mas isso não o impediu de ir a um lugar tão distante. Shiryu, eu queria que você estivesse aqui. Queria ouvir a sua opinião sobre isso.